Sove, sove minha tropa, tropa, Rick Fire passando aqui hoje, tropa, pra deixar aquele videozinho, tropa, quem todo mundo sabe que pegaram minha conta esses dias, tô recuperando e tal, mas tá rolando um assunto pesado aí sobre um novo hacker, tropa, vim trazer tudo de primeira mão pra vocês aqui, tropinha, vou postar aqui no canal esse vídeo, quem não conhece o canal já se inscreve, deixa o like, o Rick Fire é aquele narrador insano, tá por aqui hoje, pra trazer um tutorialzinho Mac pra vocês, minha tropa, tutorialzinho Mac, tropa, vou mostrar pra vocês o que é esse novo hacker, tropa, tropa, tem o seguinte, todo mundo tá falando sobre esse hacker, tropa, tem alguns vídeos, ó, eu vou mostrar esses vídeos pra vocês, vocês vão ver esse vídeo, os caras tão mandando um áudio, tropa, não tem nada a ver, ó, os caras tão fazendo esse vídeo aqui e tal, tropa, vou ensinar pra vocês porque é mentira esse hacker, tropa, presta atenção, os caras tão jogando, deixa eu aumentar o áudio, os caras tão jogando, de repente começa todo mundo morrer, presta atenção como esse cara quita, só morre ele, a equipe dele continua viva, presta atenção, quitou, quitaram junto, presta atenção, tropa, vou mostrar outro vídeo pra vocês, tropa, não acreditem em tudo que mostram pra vocês, não acreditem, nem tudo é verdade, nem tudo é verdade, presta atenção nisso aqui, tropa, ó, o cara coloca um título, coloca um título, coloca um título, cara é esperta, colocou um título, colocou a cara do Nobru, foi lá, tal, mostrou, falando do hack, não sei o que, papapá, 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 falando da conta e essas paradinhas, presta atenção, tropa, ó, o cara sendo eliminado, tropa, palhaçada, tropa, palhaçada essa, nada a ver, da onde você tira isso aqui, os caras que estão na partida, tropinha, presta atenção, mais um, vou mostrar mais um pra vocês, isso aqui, tá mais na cara, deixa mais nítido, que o cara é muito burro que fez isso, tropa, presta atenção nesse vídeo, presta atenção, ó, olha o tempo que tava, 41, os caras tão parado ali, caidinho, agachado, tem um outro em pé, olha lá, os caras ficaram em quinto, como que eles dão um buiá e fica em quinto, não, eu vou mostrar pra vocês de novo esse vídeo, tropa, presta atenção, os caras dão um buiá e fica em quinto, me explica, buiá, buiá, presta atenção, buiá, o tempo tá parado, presta atenção nisso aí, buiá, o tempo tá parado, nem um aquil, pá, de boinha morreu todo mundo do mapa, tá certo, o cara é bom, aí você me explica isso aí agora, como que o cara me dá um buiá e fica em quinto, tropa, me explica essa situação, eu não tô entendendo, tem que ser muito burro pra acreditar no negócio desse, né, tropa, tem que ser muito burro, é muita burrice, tropa, o Rick fala narrador, ele é esperto, tem que prestar atenção em tudo, tropa, não acredito em tudo que falam pra vocês, presta atenção, ó, continua, vou mostrar outro, tropa, mesma ideia, ó, presta atenção, ó o vídeo, pequenininho, morreu, morreu todo mundo, o cara deu um buiá lá do outro lado, cadê o barril, aonde tá o barril, tropa, e o cara ficou em 17, não, tropa, eu não entendo essas coisas, como que o cara deu buiá, tropa, por favor, né, gente, por favor, não acredito nessas palhaçadas, não, tropa, é, não, os caras não tem condições, tropa, não tem capacidade, tropa, ó, mais uma mensagem, os caras tão aqui, por volta de tal dia, esse fila da puta, esse aqui entra em sala personalizada, ele fica invisível na sala personalizada, mano, os caras entrou, mandou áudio aqui, tropa, mentira, tropa, ó, presta atenção, mentira, tropa, tropa, é, o que mais tem hoje, na internet, no geral, é, tropa, a gente inventando mentira, e a gente inventando baboseira, então, assim, não acreditem nisso, tropa, não existe isso, senão não tinha nenhum streamer, nenhum influenciador bem conhecido fazendo live, ou etc, a galera não permitiria isso, tropa, tá infestado de jogo hack, o hack de jogo, o jogo de hack, o jogo de hack tá infestado, tá infestado, tropa, infelizmente tá infestado, mas essa capacidade os caras não tem, os caras entraram, criaram uma sala, fizeram uma sala pra rapaziada, quitaram, deram um buiá, tiraram o print, e acharam que tava do jeito certo ali, entendeu, é só pra vocês ficarem entendendo, pra vocês saberem, todas as vezes que tiver alguma coisa assim, diferenciada, já vou passar pra vocês, tá bom, tropa, e aqui fica aquele salvezão, quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ajuda o Rick Fire, o bigode é fininho, o cabelo é bagunçado, cara da cama, gamer, eu tô aqui, tropinha, quem não deixou o likezão, já deixa o likezão aí, deixa o likezão, que senão o hack vai tomar sua conta, doidão, então só bora, papai!